Nós estamos tratando nessa edição especial dos fundamentos da fé cristã, eu queria tratar de fundamentos que orientam a igreja, orientam o povo de Deus em tempos de colapso cultural. Eu queria pedir que vocês abrissem suas bíblias em 1ª de Pedro capítulo 2, nós vamos considerar os versos 4 a 10. 1ª de Pedro capítulo 2, versos 4 a 10. Mais uma vez, o tema que nós vamos abordar hoje é o povo de Deus em tempos de colapso cultural. Epístola do apóstolo Pedro, 1ª, capítulo 2, versos 4 a 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura do texto. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a escritura diz, Põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra angular e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas também para isso foram destinados. Mas, vós, sua geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Antes da gente considerar essa passagem bíblica, imagino que vocês a conheçam, vamos voltar um pouquinho e tentar entender para quem o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta. No primeiro capítulo, no verso 1, nós temos aí os destinatários da carta, ele está escrevendo essa carta ao que ele chama de eleitos peregrinos que vivem na província romana da Ásia Menor, o que seria hoje a Anatólia, na Turquia. Então, ele está escrevendo para homens e mulheres, aos quais ele denomina de eleitos peregrinos, que vivem nessa região do antigo Império Romano. E quem são esses eleitos peregrinos aos quais ele se dirige? Vamos lá. Primeiro, é um grupo composto de cristãos, judeus e gentios. Então, nós temos aqui Pedro se dirigindo ao grupo multiétnico, judeus e gentios igualmente, que servem, que creem no único Messias. Esse grupo é composto de maridos e esposas. A gente vê isso no capítulo 3, versos 1 a 7. É um grupo composto também, basicamente, de servos. E a palavra empregada, no capítulo 2, verso 18, não é escravos. Então, ele se dirige a cristãos, judeus e gentios, muitos deles casados, que são criados, empregados e serventes. Homens e mulheres que têm um trabalho mais simples, um trabalho, basicamente, manual. Esse grupo de eleitos peregrinos também é composto de jovens. Ele menciona isso no capítulo 5, verso 5. Mas, no capítulo 3, verso 3, ele diz que essa comunidade tem também algumas mulheres ricas, umas mulheres de posse que participam das reuniões dessa comunidade de eleitos peregrinos espalhados por certas regiões da Ásia Menor. E ele também se dirige, no capítulo 5, versos 1 a 4, há presbíteros que compõem essa comunidade. Lembra, nós estamos tratando aqui do povo de Deus em tempos de colapso cultural. Pedro também nos dá algumas indicações do que essa comunidade de eleitos peregrinos enfrentava. Por exemplo, no capítulo 1, versos 6 e 7, no capítulo 3, versos 13 a 17, capítulo 4, versos 12 a 19, e no capítulo 5, versos 8 e 9, Pedro vai nos mostrar que essa comunidade de peregrinos sofria perseguições especificamente pela sua fé. No capítulo 4, versos 4 e 14, ele vai dizer que essa comunidade, ele tem ciência de que essa comunidade de peregrinos também sofria insultos. Capítulo 2, verso 12, e capítulo 3, verso 16, Pedro menciona que essa comunidade sofria também acusações falsas de má conduta moral ou ética. E, finalmente, no capítulo 2, verso 20, Pedro dá a entender que alguns dos membros dessa comunidade sofreram agressões físicas por serem dessa comunidade de eleitos peregrinos, como ele chama no capítulo 1. Pedro, então, escreve essa epístola vigorosa para essa comunidade. No texto que nós vamos abordar essa noite, em que ele trata do que é o povo de Deus, o que é essa comunidade de eleitos peregrinos, ele vai usar duas imagens para falar desse povo de Deus. Na primeira imagem, ele caracteriza esse povo como templo e depois caracteriza essa comunidade como sacerdócio. Um ponto que eu julgo que a gente pode chamar atenção nessa altura é que toda carta, particularmente essa sessão que nós temos diante de nós, tem várias citações do Antigo Testamento. Em outras palavras, Pedro quer fundamentar o povo de Deus como templo e sacerdócio a partir do Antigo Testamento, palavra revelada do Senhor. A passagem pode ser dividida em duas partes principais. A primeira parte vai do capítulo 2, versos 4 a 8. Pedro constrói a ideia do povo de Deus como um templo. E, dos versos 9 em diante, Pedro mostra que esse templo é um templo também sacerdotal. A gente não sabe exatamente quando a epístola foi escrita, se foi antes da destruição do templo em Jerusalém, se foi depois da destruição do templo em Jerusalém, mas, para o nosso argumento aqui, o ponto é irrelevante. E vamos tentar entender por que essa questão da datação não é tão importante para nós. Capítulo 2, verso 4, Pedro começa dizendo que o povo de Deus deve se chegar a Ele. Quem é o Ele que está em vista aqui? O Ele é o Senhor Jesus. Pedro começa a construir seu argumento, mostrando a centralidade de Cristo para o povo de Deus. O povo de Deus é povo de Deus na medida que se achega a Cristo. E a ideia de chegando-vos a Ele, a Cristo aqui, é que o povo de Deus é caracterizado por uma contínua proximidade com Cristo. Pedro não nos dá a ideia aqui de que o povo de Deus encontrou Cristo passado, isso é um produto acabado, não há mais necessidade de continuar caminhando ou se achegando a Cristo. De jeito nenhum. Pedro coloca diante de nós aqui que o povo de Deus é marcado por um contínuo andar, uma contínua proximidade com Jesus. E não custa lembrar que, muitas vezes, Jesus não é o centro de nossos ajuntamentos, não é o centro de nossas relações. Poucas vezes a gente canta a respeito do Senhor Jesus, poucas vezes a gente entende a centralidade de Jesus para o povo de Deus. Então, a gente aqui é caracterizado, nós como povo de Deus somos caracterizados como homens e mulheres, uma multidão de diferentes panos de fundo étnicos que se achegam continuamente a Jesus. E aí, Pedro começa a descrever Jesus, e você deve notar na passagem que essa descrição se confunde com a descrição do povo de Deus enquanto um novo templo. Jesus é caracterizado como a pedra viva, uma imagem curiosa. Só em desenho animado a pedra é viva, só em desenho animado uma pedra pode falar. Chuta uma pedra ou tenta conversar com a pedra, você vai ser internado ou para reparar o pé ou para reparar a cabeça. Mas Cristo aqui é comparado a uma pedra sólida, pesada, fundante, mas uma pedra palpitante, uma pedra viva, uma pedra importante, vital, melhor dizendo, para a construção do povo de Deus. E é por meio de Cristo, essa pedra viva, que a chamada casa espiritual é edificada. Irmãos e irmãs, prestem atenção no texto, não há nenhuma possibilidade aqui de alguém dizer que pode ser cristão a parte da reunião do povo de Deus, a parte do ajuntamento com o povo de Deus. Todas as ideias aqui são intensamente comunitárias. Nós somos unidos a essa pedra viva e fazemos parte desse templo espiritual que está sendo construído. Em outras palavras, é em Cristo que essa casa espiritual é edificada. Essa casa espiritual é composta de todos nós que somos parte do povo de Deus. Em outras palavras, cristianismo é comunidade. Ou nós estamos conectados como pequenas pedras, essa pedra viva, formando essa casa espiritual, ou a gente não é parte da igreja, ou melhor dizendo, a gente não é parte do povo de Deus. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Cristo é pedra viva, essa rocha sólida, cheia de vitalidade, e é a partir dessa pedra viva que Deus edifica a sua casa espiritual. Eu vou falar mais de Jesus adiante. Por enquanto, nós vamos pensar aí nessa noção do povo de Deus como templo. Então, nós somos unidos como pequenas pedras a essa pedra viva que é Cristo. Somos, então, parte dessa casa espiritual. A ideia que Pedro comunica aqui é que Deus está em ação construindo essa casa pedra a pedra. Nós somos exortados a caminhar com Cristo, ter proximidade com Cristo, Ele que é a pedra viva. Nós somos chamados aqui de pedras vivas também. O texto diz, Pedro diz, que Deus está nos colocando nessa casa espiritual. A ideia aqui é que Deus é um tipo de grande pedreiro. A pedra viva está no centro dessa construção e nós estamos sendo agregados a essa pedra viva para ser parte de um templo, do verdadeiro templo que está agora em construção. Aqui a gente lembra de uma passagem da antiguidade. Conta-se que um homem foi visitar a cidade de Esparta e o rei de Esparta, naquela altura, a Gesilau II, anda com esse mensageiro de outra cidade grega e ele mostra as casas de Esparta, mostra as construções de Esparta, mas aquele outro grego fica espantado porque Esparta não tem muralha. E ele pergunta para o rei de Esparta, cadê a muralha dessa cidade? A resposta dele, ele aponta para a sua escolta, para os guerreiros que estão escoltando e ele diz, olha, esses soldados são a muralha de Esparta, cada um desses homens é um bloco de pedras. Irmãos e irmãs, nós precisamos então entender o que Pedro nos comunica aqui. Cristo é a pedra viva, ele é o centro dessa templo que Deus mesmo está construindo. Cada um de nós, se somos parte desse povo de Deus, estamos sendo trazidos para essa construção, nós somos o novo templo. Isso é importante nós destacarmos aqui. Nós somos acostumados a pensar que o crente é o templo. Você já ouviu esse tipo de afirmação? Ah, você é o templo do Espírito. Não é isso que Pedro comunica aqui. Nem Paulo comunica isso, de fato, em 1 Coríntios. Nós somos o templo. Cristo é a pedra principal. Nós, se somos, de fato, essas pedras vivas que Deus está atraindo para essa construção, nós somos parte, nós somos parte desse templo que Deus mesmo está construindo. Nota que esse templo é chamado de casa espiritual. O templo de Deus, alicerçado em Cristo, onde o Espírito habita. Pedro lembra aqui que o ajuntamento do povo de Deus não depende de edifício, não depende de instituição, não depende de uma certa estrutura, organização interna, mas onde homens e mulheres, independente do seu pano de fundo étnico, se aproximam de Cristo por meio da operação divina, esses homens e mulheres já são considerados pequenas pedras vivas, colocadas lado a lado, agrupadas junto com Cristo para comporem o templo de Deus, a casa espiritual, onde, de fato, o Espírito habita. Mais uma vez, não há cristianismo solitário para nós aqui. Nós precisamos de outros homens e mulheres ao nosso lado se nós, de fato, estamos nos achegando a Cristo como a pedra viva que Deus estabeleceu. Em outras palavras, o que Pedro coloca para nós aqui é que o lugar da habitação de Deus e do seu Santo Espírito não é mais o templo em Jerusalém, mas o Deus e o seu Santo Espírito habitam com o poder onde os peregrinos estão, onde esses peregrinos que são o templo de Deus estão. Então, se nós aqui estamos nos achegando a Cristo, nós somos considerados por Deus pedras vivas, nós aqui somos o templo do Deus vivo, é aqui que a glória de Deus habita, é aqui que o Espírito Santo habita. Logo, nós não temos como andar sozinhos na vida cristã. A gente não tem como desprezar o ajuntamento do povo de Deus. Se nós queremos ser, de fato, edificados por Deus, se nós queremos provar, de fato, o poder do Espírito Santo, nós temos que andar com Cristo sendo parte dessa casa espiritual, desse templo que Deus mesmo está construindo conosco por meio do nosso achegar a Cristo. Pedro também fala de sacrifícios espirituais. Essa é uma expressão difícil de designar aqui nessa epístola, Pedro não dá muitas indicações do que são esses sacrifícios espirituais, mas provavelmente pode significar ofertas que nós entregamos para Deus nos nossos ajuntamentos, como parte da casa espiritual, como parte do templo de Deus, ou a própria entrega da nossa vida seriam sacrifícios espirituais. E nota que sacrifício aqui é sacrifício mesmo, a reminiscência do sacrifício sangrento do Antigo Testamento. Agora nós somos instados a nos entregar ou entregar o nosso melhor como tipo de sacrifício motivado pela obra do Espírito Santo. E aí a gente fala de Cristo. Nota nessa primeira parte em que Pedro está tratando da igreja, do povo de Deus, melhor dizendo, como templo, como casa espiritual, que ele tem o que falar de Jesus. Jesus é senhor, você vê isso no verso 3, a ideia aqui é que Jesus não só é senhor da minha vida e da sua vida, mas é senhor de todo o cosmos, nós estamos diante de alguém que é maior do que o imperador, maior do que os reis da terra, Jesus é o único senhor, mas Jesus também é a pedra viva. Eu já falei sobre ela, a ideia aqui é que toda essa casa espiritual que Deus está formando ela é construída ao redor dessa pedra viva, dessa pedra que é angular como vai ser dita mais adiante. Cristo também é eleito e precioso, ele foi soberanamente escolhido pelo seu pai para ser o nosso salvador e ele é precioso, ele é o que é de mais bonito, mais intenso em toda a criação para Deus. mas Pedro continua falando de Cristo, versos 6 a 8, esse Cristo que é a pedra viva também é a pedra angular e aqui há um dado curioso, o que era a pedra angular no mundo antigo? Quem já viajou, quem já viu filmes antigos das épocas bíblicas deve lembrar que muitas portas tinham um formato oval, as pedras são construídas ao redor daquelas portas, é feito um tipo de cercado de pedras e há uma pedra que tem um formato mais ou menos parecido com um triângulo que ela, por assim dizer, equilibra as duas metades da porta e a partir desse equilíbrio todo o restante do edifício ele é assentado. Cristo é essa pedra, a palavrinha que é até difícil de pronunciar o nome dessa pedra é uma cunha trapezoidal, essa é a pedra angular. Em outras palavras, aqueles entre os judeus que recebem Jesus como único messias, aquele entre os gentios que se colocam debaixo do senhorio de Jesus, eles agora são equilibrados em Cristo, em Jesus, no Senhor, que é essa pedra principal, essa pedra angular, de novo, agora Pedro cita o texto bíblico, uma pedra que é eleita e preciosa, nota que no verso 4 ele já tinha dito que Cristo é o eleito e precioso. Mas essa pedra, se de um lado é uma pedra de refúgio para aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, essa pedra angular, eleita e preciosa, não será desapontado, por outro lado, essa pedra pode ser rejeitada, pode ser colocada de lado, pode ser jogada naqueles montões de entulho onde ficavam os utensílios que não seriam usados numa construção. Aqui, Pedro fala de forma cifrada da morte e da crucificação de Jesus. Em outras palavras, o que Pedro destaca é que no coração desse templo espiritual que somos nós, o povo de Deus, está Jesus, mas não o Jesus que a gente gosta de criar em nossa cabeça, mas o Jesus que foi morto pelos homens, mas por ser eleito e precioso para o seu pai, depois de sepultado, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Esse ponto é absolutamente central para aqueles que se identificam com o povo divino. Nós somos chamados e instados a nos achegar a Cristo. A que Cristo? Aquele que foi morto e ressuscitado, aquele que nele crer não será desapontado, mas por outro lado, ele foi rejeitado e se tornou pedra de tropeço para muitos. Cristo, então, é absolutamente central nesse templo. Irmãos e irmãs, se você está me acompanhando, preste atenção no ponto de Pedro aqui. Nós, juntos, somos o templo de Deus. Nós, juntos, somos a casa espiritual. Se nos achegamos a Cristo, se Cristo, de fato, é central para nós, se o Cristo crucificado e ressurreto, é, de fato, o centro dessa casa, é, de fato, a pedra angular, eleita e preciosa. Se não, a nota aqui é terrível, gente. Verso 8. Aqueles que rejeitam essa pedra, eles são desobedientes, eles serão aqueles que vão tropeçar. E olha o final do verso 8. eles podem ter sido destinados para isso. Que coisa terrível. Que coisa horrível. A recompensa da incredulidade, a recompensa da rejeição, eu vi que esses foram destinados para tal. Mais uma vez, Pedro constrói argumento aqui, lembrando que esse povo ao qual ele destina a sua epístola, um povo multiétnico, composto de judeus messiânicos e de gentios crentes, esse povo é o templo de Deus. É o lugar onde a glória de Deus habita. É o lugar onde o Espírito Santo é derramado. E por isso pode ser oferecido sacrifícios espirituais. Mas, a pedra angular é Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressurgiu dentre os mortos. Posto esse primeiro argumento, em que Pedro destaca que esse Cristo crucificado e ressurreto é a pedra angular e principal da casa de Deus, ele muda a imagem. E é curioso aqui, Pedro está caracterizando todos nós como a casa espiritual, o templo onde Deus habita. E agora, Pedro diz que nós que somos a casa espiritual, nós que somos o templo de Deus, somos sacerdotes de Deus. ele muda a sua imagem da estrutura do povo de Deus para a função do povo de Deus. Um ponto importante para nós aqui é notar nos versos 9 e 10 citações de vocábulos caros ao povo de Deus no Antigo Testamento. O povo de Israel era geração eleita, era sacerdócio real, era nação santa, era povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos esses vocábulos foram empregados no Antigo Testamento para descrever o povo de Israel. O que está acontecendo aqui? Será que há algum tipo de substituição operando aqui? Quer dizer, Deus agora não abre mão dos seus compromissos prévios com o povo de Israel e agora assume novos compromissos com outra comunidade? Não, de jeito nenhum. Porque Pedro, ele é judeu, ele está escrevendo para uma comunidade composta de judeus messiânicos e de gentios crentes. Qual é o ponto aqui de Pedro? Pedro está lembrando que agora, nesse templo ao Deus vivo, nessa casa espiritual, há um alargamento dela. E gentios que eram estranhos à aliança, estranhos aos oráculos, estranhos à circuncisão e aos profetas, estranhos esses vocábulos que nós lemos aqui no verso 9, verso 10, agora, a semelhança de Raab, à semelhança de Ruth, são integrados a esse único povo de Deus. Não dois povos de Deus, não um novo povo de Deus, mas um único povo de Deus em continuidade com o Antigo Testamento. É atribuído agora aos gentios crentes o mesmo status que Deus tem atribuído ao seu povo desde os primórdios, desde o chamado de Abraão. Os mesmos privilégios agora sendo derramados sobre gentios. Que bênção nós temos aqui? Nós somos agora caracterizados junto com os judeus crentes como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, para que tudo isso? Para sermos, de fato, uma comunidade sacerdotal. Todos nós servindo como parte do templo, como pedras vivas que compõem esse templo que tem Cristo como a pedra angular, como sacerdotes, como comunidade sacerdotal. Nota que a ideia de sacerdócio aparece duas vezes aí. No verso 5 é dito que nós, as pedrinhas, somos, por Deus, colocados junto com a grande pedra que é Cristo para sermos sacerdócio santo. E agora, nos versos 9 e 10, também é mencionado que somos chamados a sermos sacerdócio real. O que significa esse ponto aqui, meus irmãos e irmãs? O que Pedro quer comunicar para nós aqui é que se nós, de fato, somos as pedras que compõem essa casa espiritual, se nós estamos sendo colocados com pedras ao redor de Jesus, o Senhor, o Crucificado e o Ressurreto, nós somos chamados a sermos sacerdotes. Todos nós. há um único estado para todos nós aqui. E se você lembrar, já no Antigo Testamento, há sacerdotes sozinhos também. Qual o ponto de Pedro aqui? Pedro quer destacar que nós somos chamados a orarmos e intercedermos uns pelos outros e juntos orarmos e intercedermos pelo mundo. E isso é destacado na medida que Pedro lembra que nós somos um sacerdócio santo, isto é, separado, puro, dedicado somente a esse Deus que está nos trazendo para perto do seu Filho e do outro lado nós somos um sacerdócio real. Que status? Mais adiante, Pedro vai dizer que a gente deve honrar o rei. Não temer o rei, mas honrar o rei. Por que essa distinção? Porque nós também temos um status real na presença de Deus. Nós somos sacerdócio, santo e real. Juntos, meus irmãos e irmãs, somos chamados a interceder uns pelos outros e interceder pelo mundo. O que significa na prática? Se você não consegue orar e ler a Bíblia, você vai ter um irmão, uma irmã na comunidade que vai orar e ler a Bíblia para você. No dia que você estiver fraco, você vai ter alguém na comunidade que vai orar e ler a Bíblia por você. Nós somos chamados a orar pelo mundo, a interceder pela criação também. Isso é ser sacerdote santo, isso é ser um sacerdote real. Num nível, nós temos funções diferentes, uns chamados para serem pregadores, presbíteros, mestres, diáconos, missionários, mas no outro nível, todos no mesmo nível, todos iguais, todos chamados de sacerdotes. Sabe o que significa isso? Significa que quando você limpa a sua residência, você deve limpar a sua residência como sacerdote. Quando você trabalha na marcianaria ou como advogado ou como médico ou como médica, você é chamado a trabalhar, desempenhar essas tarefas como sacerdócio, sacerdócio real e santo. Você é chamado, usa-se a expressão leigo, que é uma expressão detestável, mas vá lá, você como leigo é chamado a desempenhar suas tarefas com a mesma paixão que um pregador, um missionário ou missionária, um presbítero, um diácono, um professor ou professora é chamado a desempenhar também. Todos somos chamados a sermos sacerdotes reais e santos. Mas, um pouco antes, Pedro lembra um pouquinho mais de quem nós somos. nós somos geração eleita. O destaque aqui é que somos o que somos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos obras. Deus chamou os piores para serem os seus eleitos. Antes, ele já havia falado disso, que a comunidade peregrina é uma comunidade eleita. Aqueles, então, que compõem essa comunidade eleita são os piores. Eu gosto muito de uma história atribuída a Francisco de Assis, o famoso monge medieval, ele já no final da sua vida, uma vida de renúncia e sacrifício e pobreza em prol do próximo e por causa de Cristo, alguns monges jovens perguntam a ele, por que Deus escolheu você para essa missão? E ele não sabe responder, ele não tem como responder porque ele é parte dessa comunidade eleitos, mas os jovens monjes continuam aperreando ali o monge veterano e querem saber a razão, tem que ter alguma razão para Deus ter escolhido um jovem guerreiro nobre para abrir mão de tudo aquilo e se imitar Cristo em pobreza e doação para o próximo lá pelas tantas Francisco vira para aqueles monges e diz olha Deus me escolheu porque não havia pecador maior do que eu isso é que constitui essa comunidade de eleitos de geração eleita é mais um título que é empregado no antigo testamento para descrever o povo de Deus lá atrás mas Pedro fala também que somos nação santa a ideia aqui isso é um ponto muito importante para nós hoje nós somos uma nação que transcende limites territoriais nós estamos espalhados por toda a terra aqueles que já tem tido aí a oportunidade de viajar para outros países como é que é um encontro com cristãos em outros países talvez você saiba falar pouco o idioma de onde você está indo talvez aquela pessoa tenha dificuldade de se comunicar com você mas não dá a impressão de que você conhece aquele crente aquela cristã toda a sua vida mesmo que você não tenha tido um contato prévio com ela isso é um lembrete que nós somos uma nação uma nação que transcende as divisões territoriais e políticas desse tempo caído mas nota nós devemos ser uma nação santa nota que o santo aqui não está como uma exortação para buscar a santidade Pedro lembra que Deus já nos vê como uma nação pura separada completamente dedicada a Deus mais do que isso agora nós somos também chamados de povo de propriedade exclusiva de Deus um povo de Deus que pertence somente a ele a imagem que Pedro tem aqui é que no mundo antigo era comum reis imperadores terem lá o seu tesouro principal o tesouro que era daquele império daquele reinado mas o rei ou imperador também tinha um tesouro particular ele tinha uma câmara no seu palácio onde ele depositava ali o seu tesouro principal a ideia aqui de povo de propriedade exclusiva de Deus é que Pedro comunica que nós somos esse tesouro que está guardado na própria presença de Deus nós estamos separados do tesouro oficial e pertencemos somente a Deus como seu tesouro principal o tesouro que ele mais dá atenção isso é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus mas para que Deus os qualifica aqui para que Deus porque Deus nos chama ou nos dá privilégios tão elevados como sermos chamados como geração eleita sacerdócio real nação santa e povo exclusivo ele conecta isso a missão nós somos ou recebemos todos esses privilégios em continuidade com o povo de Israel para anunciarmos as grandezas de Deus em outras palavras anunciarmos os feitos poderosos de Deus é para isso que Deus nos qualifica nesse sacerdócio somos sacerdotes com grandes privilégios para conectar para comunicar o poder divino os atos poderosos de Deus que nos tirou das trevas nos resgatou das trevas e agora nos coloca na sua maravilhosa luz a ideia é que nós estamos num tipo de reinado o reinado de trevas e por pura graça e misericórdia fomos removidos daquela esfera de escuridão completa trevas e fomos agora colocados num ambiente de luz totalmente iluminado iluminado pela misericórdia recebida e aqui a gente precisa lembrar que misericórdia é aquele ato de Deus de não conceder aquilo que nós merecíamos ou seja a ira e a repulsa divina mas olha o verso 10 aí lembra o ponto aqui é a igreja ou melhor dizendo esse povo disperso eleito peregrino está sofrendo provações lutas perseguições agressões físicas mas eles são povo de Deus antes não era um povo agora são um povo o que era você antes de ser construído uma pequena pedrinha colocada ao redor de Cristo traga a memória aí o que você era antes daquele momento definidor quando se saiu das trevas para a maravilhosa luz agora somos povo gente nós os encontramos a igreja é complicada a igreja tem muito problema ok você também é parte do problema eu sou parte do problema a igreja tem muito pecador muito hipócrita ok bem vindo você também pode chegar também eu posso fazer parte desse grupo eu tenho minhas hipocrisias também irmãos como se dizia na idade média a igreja é como arca de noé esse ajuntamento solene esse templo de Deus é como arca de noé é melhor estar dentro com todo seu mau cheiro do que fora debaixo do julgamento severo de Deus Paulo desculpa Pedro aqui ele está descrevendo esse povo disperso ele destaca que esse povo disperso é templo do Deus vivo é casa espiritual o nosso ajuntamento aqui é o templo onde Deus habita onde a glória dele nos visita o centro desse templo ao próprio Jesus a pedra angular aquele que foi crucificado sepultado e ressurreto pelos nossos pecados mas nós juntos como povo de Deus somos também um sacerdócio real um sacerdócio santo chamados a mediarmos a graça divina para esse mundo caído e mal eu não vou cansar vocês falando sobre a situação que nós vivemos no tempo presente doenças guerras violência incerteza política sexualidade em confusão luta sobre ideologia de gênero própria noção de família em crise vocês já devem ter percebido experimentado vocês têm lutado com isso nós assistimos jornal lemos jornais meios de comunicação algo espantoso está acontecendo em nossa cultura e acontecendo com velocidade imensa a herança de nossos antepassados está sendo desfeita diante dos nossos olhos a sociedade como a conhecemos está colapsando para usar linguagem pomposa dos sociólogos o tecido social sendo esgarçado qual o papel do templo de Deus da casa espiritual de Deus num momento como esse como sacerdotes reais santos se posicionam nesse tempo a gente tem que voltar ao texto então um ponto importante que é destacado por Pedro aqui é que há uma polarização que é necessária meus irmãos e irmãs hoje convencionou-se a dizer que toda polarização é errada como se nunca tivesse ocorrido polarização política no passado temos que evitar polarização num sentido no outro sentido não Pedro destaca aqui que Cristo foi desonrado pelos homens essa pedra preciosa essa pedra angular foi desprezada pelos homens eles olharam aquela pedra ela não está muito bem cortada ela está muito rugosa deixa eu jogar aqui no campo daqui a pouco aquele que jogou aquela pedra fora tropece e cai naquela pedra do outro lado nós verso 4 somos chamados a nos achegar a essa pedra a caminhar junto com essa pedra viva que é o nosso Senhor Jesus único Messias que foi crucificado e ressurreto em nosso favor em nosso lugar nós somos chamados a ficar do lado de Cristo e sermos rejeitados pelos descrentes irmãos e irmãs se nós não estamos provando rejeição alguma coisa está errada com a casa de Deus se nós não estamos provando mais perseguição algo está profundamente equivocado conosco porque o mundo odeia esse Cristo o mundo despreza essa pedra angular o mundo não tem paciência com o sacrifício sangrento do nosso Salvador na cruz muito menos com ressurreição se nós estamos sem destacar esses pontos não há polarização mas quando nós lembramos que o centro da casa de Deus que somos nós o centro desse templo espiritual que é o nosso juntamento é esse Cristo aqueles que o rejeitaram rejeitam vão nos rejeitar também haverá uma polarização e nós precisamos abraçar essa polarização nós não precisamos temer essa polarização porque nós estamos do lado de Cristo que é o vencedor ele já venceu ele vencerá é desse lado que nós estamos chegando-nos a ele caminhando dia a dia ao lado dele unidos a ele pelo poder ou pela idade de Deus ele a grande pedra e nós sendo colocados ao lado dessa grande pedra como o templo de Deus como a casa espiritual de Deus então ainda que desonrado pelos homens Cristo é honrado por Deus quando nós já chegamos a Cristo somos desprezados pelos homens mas somos honrados por Deus abrace essa polarização viva essa polarização que de fato Cristo seja o centro da nossa casa que de fato Cristo que se revela na escritura o Messias de Israel o maior judeu da história seja de fato aquele que vai fazer essa ruptura grande em nossa sociedade que a gente corra para ele que a gente se achegue a ele e que a gente se achegue a ele como revelado na escritura Pedro no verso 6 diz a escritura diz e nosso apóstolo aqui cita o antigo testamento ele está citando salmos e Isaías dois textos de Isaías um texto de salmos ele não está inventando nada novo inspirado por Deus ele constrói sobre o que foi revelado no passado a escritura diz o que significa para a gente nós já chegamos a esse Cristo na medida que ouvimos a sagrada escritura do lado Cristo Cristo é a palavra viva de Deus mas nós nos chegamos a Cristo quando recebemos a palavra escrita que é a Bíblia colocando de outro lado aqui é o bercinho onde o bebê Jesus repousa se nós queremos encontrar essa pedra angular temos que ouvir a sagrada escritura a casa de Deus tem que ter escritura como centro o templo espiritual o templo onde Deus habita é onde nós ouvimos de Cristo por meio da sagrada escritura é o texto bíblico que vai nos sustentar em tempos de polarização leiam sobre cristãos que foram perseguidos do passado no império romano na época da reforma protestante diante de totalitarismos como nacionalsocialismo como comunismo o que que dava conforto para essas pessoas o que algumas vezes eles pediam autorização para carregar na prisão a Bíblia a escritura a escritura que é Deus falando para nós e Deus falando a respeito de Jesus que é a pedra principal a pedra angular a pedra que não pode ser movida se nós somos de fato povo de Deus se nós somos de fato templo do Deus vivo então a escritura é vital para o povo de Deus é por meio da escritura que nós chegamos a Jesus Cristo é por meio da palavra de Deus escrita que nós nos chegamos a palavra viva de Deus que é Jesus Cristo a pedra angular que sustenta todo o povo de Deus do outro lado irmãos e irmãs prestem atenção nós só encontramos nosso verdadeiro lugar quando incorporados a casa espiritual eu brinquei a pouco mas todos nós aqui já devemos ter passado algum tipo de luta decepção dentro da igreja algum tipo de provação alguns aqui talvez tenham perdido cargo por causa de fofoca de maledicência alguns devem ter provado algum tipo de preconceito até mesmo racismo que é terrível mas quem não provou isso quem não foi já machucado nessa comunidade na comunidade do povo de Deus mas isso não é motivo para nós virarmos as costas para a casa de Deus para o templo de Deus nós na verdade encontramos nosso lugar quando estamos juntos com a pedra angular como parte do povo de Deus no mundo em crise se as tensões políticas e militares econômicas aumentarem mais você perde o emprego quem vai ajudar você você acha que o estado vai ajudar você quem vai ajudar você são outras pedrinhas desse povo de Deus se você está adoentado num momento crítico por exemplo pensa na guerra na Ucrânia hospitais sendo destruídos pessoas estão adoentadas feridas machucadas como elas podem encontrar conforto oração oração feita por membros desse povo de Deus que são chamados a serem sacerdotes reais e santos nós então encontramos nosso lugar quando estamos com o povo de Deus se você foi machucado numa comunidade cristã procure outra você vai encontrar alguma comunidade que seja saudável que lhe acolha que traga bálsamo de Deus para você mas não deixe de se congregar permaneça junto com outras pedrinhas em tempos críticos porque nós somos construídos ao redor da grande pedra a pedra angular que é Cristo que é preciosa para Deus do outro lado Pedro destaca que a beleza desse novo e vivo templo feito de pessoas não é ouro nem joias no capítulo 3 Pedro fala de mulheres ricas que são parte dessa comunidade de peregrinos ele não despreza a riqueza delas ele só fala do que deveria ser a verdadeira beleza delas mas essa verdadeira beleza é comunicada a todo o povo de Deus como nós atraímos outros para a nossa comunidade outras pedras para a nossa comunidade por meio da nossa santidade pessoal por meio da nossa fé pessoal que são qualidades que realçam a glória e a graça e a misericórdia de Deus então a beleza do nosso povo está no nosso procedimento nas virtudes que o Espírito Santo implanta em nós na medida que nós nos achegamos a pedra viva a pedra angular que é Jesus num sentido então as pessoas vão ver a prova da nossa fé em Jesus pela beleza do nosso comportamento do nosso procedimento quanto mais nós nos empenhamos em santidade num reto procedimento mais nós estamos dando testemunho da veracidade que nós de fato somos o templo de Deus em uma casa espiritual Pedro também fala de sacrifícios espirituais eu mencionei a dificuldade que a gente tem de tentar definir o que vem a ser esse sacrifício espiritual nós podemos pensar aqui que sacrifícios espirituais são a forma passional que nós adoramos o Senhor nós somos chamados a adorar a Deus com todo o nosso ser meus irmãos e irmãs a entregar não somente mas o coração até mesmo o corpo como expressão da alegria e do prazer que nós temos em sermos recipientes da misericórdia da graça divina então não dá para adorar a Deus mais ou menos assim bocejando como se a gente estivesse fazendo alguma coisa corriqueira eu sempre lembro doutor Shedd pregando a capela do seminário onde eu estudei no ano de 1993 pregando sobre Efésios capítulo 1 versos 3 a 14 e ele diz mais ou menos o seguinte que quando nós conseguíssemos captar a mensagem de Paulo sobre a trindade daqueles textos nós entraríamos pelaquela capela pulando e saltando em honra e glória desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo sacrifício espiritual então é a nossa relação passional de entrega de louvor a esse Deus do outro lado e a gente tem que entender esse ponto sacrifícios espirituais incluem também os sofrimentos que são mencionados nessa carta quando nós somos bofeteados pela fé quando nós somos perseguidos pela fé quando perdemos postos de trabalho cargo de mando por causa da fé nós estamos oferecendo sacrifício por meio do Espírito Santo já mencionei que somos todos sacerdotes sacerdotes uns dos outros precisamos uns dos outros somos chamados a orar e suplicar uns pelos outros mas queria destacar dois pontos finais aqui primeiro quando nós fomos tirados das trevas para a luz nós recebemos um valor que não é retirado por nada nós ganhamos uma dignidade e grandeza que é conferida pelo próprio Deus preste atenção a sociedade ao nosso redor nos ridiculariza a sociedade ao nosso redor tolera a gente com a carinha de nojo muitas vezes isso pode machucar você mas aí você tem que lembrar quem é você nesse templo espiritual você não é só sacerdote santo e réu você agora é parte da geração eleita você agora é parte de uma nação santa você é parte de um povo logo você é propriedade exclusiva do Deus vivo como isso deve influenciar a minha imagem algumas vezes a gente para e fica puxa eu sou isso sou aquilo a gente se autodeprecia a gente se rebaixa isso não é cristão nem espiritual em momentos assim e algumas vezes pode acontecer por causa do pecado ação demoníaca nós precisamos trazer a memória o que nós somos povo de Deus logo como povo de Deus nós temos uma nova imagem geração eleita sacerdócio real e santo nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus essa é a imagem que é conferida a gente por pura graça e por pura misericórdia a gente não tem mais porque temer a gente não tem mais porque se achar menor porque a gente é cristão ou inferior porque é cristão muito pelo contrário nós vemos por fé e não por vista por fé nós somos galardoados aqui e agora com títulos maravilhosos que pertencem a todos nós e todos nós juntos como povo de Deus e por fim como Pedro destaca nós somos chamados a dar com alegria testemunho da nossa salvação nós que não éramos povo agora somos povo nós que não tínhamos misericórdia recebemos misericórdia logo a gente é chamado para falar das maravilhas de Deus dos feitos poderosos de Deus dos atos poderosos de Deus e devemos fazer isso em todo o tempo irmãos e irmãs Plínio um agente imperial escrevendo para o seu para o imperador ele fala das mulheres cristãs do segundo século como mulheres que não conseguiam parar de falar de Jesus até mesmo quando lavavam a roupa no rio a gente precisa voltar a falar de Jesus com toda intensidade com todo fervor e nós quando lembramos que somos casa onde Deus habita uma casa espiritual nós somos o templo onde a glória de Deus habita que nós somos sacerdotes nós podemos voltar a fazer isso aqui e agora anunciar os grandes feitos poderosos o grande poder daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz eu não canto nada sou totalmente desafinado horrível para cantar mas eu queria terminar lendo três estrofes do hino que comunica bem o texto que nós refletimos agora o hino é da igreja o fundamento a primeira estrofe diz da igreja o fundamento é Cristo o salvador em seu poder descansa é forte em seu amor pois nele alicerçada segura e firme está e sobre a rocha eterna jamais se abalará segunda estrofe a pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou e quando o monumento surgir em plena luz a glória do edifício será do rei Jesus em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar espera a igreja santa um dia triunfar pois a visão gloriosa enfim se cumprirá e a igreja vitoriosa em paz repousará esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blast uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais